A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou numa sessão plenária um projeto de governo que transforma o programa Cartão Social em uma política pública permanente. O objetivo desse programa é assegurar benefícios de até R$ 1.600 por ano para as famílias piauienses que estão em situação de pobreza. Acompanhe. O objetivo é assegurar benefícios de até R$ 1.600 para famílias que vivem em situação de pobreza no Estado, com renda per capita igual ou inferior a R$ 218. O programa, que já assistiu milhares de famílias durante a pandemia, volta para atender cerca de 25 mil lares piauienses. O cartão social é entendido como um complemento de renda, por isso não deve interferir no pagamento de quem já recebe o Bolsa Família. Conforme explica o deputado Francisco Lima, que é relator do projeto aqui na Assembleia Legislativa. Esse projeto prevê duas coisas, atender famílias que estão em situação vulnerável, mesmo aquelas que já tenham o Bolsa Família, mas que têm número de famílias grandes ou que têm crianças ou idosos, crianças em desnutrição ou idosos em situação de vulnerabilidade. Então, há uma estimativa de que cerca de 25 mil famílias no Estado estão nessa condição. Então, cada família poderá receber cerca de R$ 1.200 por ano, seis parcelas de R$ 200. E, no caso de situações anômalas, ou por enchente, ou por seca, ou incêndios, qualquer situação dessa, as famílias podem receber uma Bolsa de Alimentação de até R$ 400. A base de dados vem de um levantamento feito a partir do Cardiúnico, junto com os CRAs, junto com a Secretaria de Saúde, principalmente nessa área que tem família em situação de desnutrição. Então, é como se fosse um Bolsa Família estadual para essas famílias que, mesmo recebendo o Bolsa Família, encontram-se em situação de vulnerabilidade social.